Rio Verde Notícias, segunda edição, oferecimento Unirv, nosso legado é o seu futuro. Boa noite para você de casa, segundo uma ótima e abençoada segunda-feira, hoje dia 20 de maio de 2024. Agora são 19 horas e 6 minutinhos e está no ar aqui pela sua TV Rio Verde, o Rio Verde Notícias, segunda edição. E a gente já vai trazendo os destaques de hoje. Adolescente foi apreendido após confessar à polícia que matou a tiros os pais e a irmã em sua residência. E ainda, ocorreu uma disputa intensa na final do Campeonato de Areia da Unirv 2024. O Hospital do Câncer promove criatividade com o projeto Costuras Criativas. Tudo isso e muito mais, passam na sua tela a partir de agora no Rio Verde Notícias, segunda edição, que está no ar. Muito bem, você é o nosso convidado a participar do programa pelo telefone que está aí na sua tela. Então anota aí, já coloca lá no WhatsApp, salva esse número para você participar das promoções, das ofertas e também da programação, né? Dando a sua opinião ou então trazendo pautas para que os nossos repórteres possam fazer matérias e ajudar, de repente, a resolver, solucionar alguns problemas da comunidade. Olha, nesse fim de mês, aliás, nesse mês de maio, todos estão unidos em uma campanha. Essa campanha é contra o abuso infantil, uma campanha importantíssima, inclusive. E a gente vai conferir uma matéria exclusiva sobre esse assunto com a Elia Nascimento. Olha só.